Olá, respondendo a última enquete que eu fiz no Instagram, que basicamente perguntava eu tenho uma laje triangular contornada por vigas, seguindo aqui 3, 4, 5 metros e aqui eu tenho a mesma laje 3, 4, 5, a única diferença é que essa laje está com a laje no eixo X e a outra está com a laje no eixo Y. E a pergunta é, o momento fletor nessa viga da diagonal em qual hipótese é maior? Então vamos lá para as respostas. Primeiro, teve 106 pessoas que disseram que o maior, o momento fletor vai ser maior com a laje no eixo Y, porque com a laje no eixo Y a gente tem 4 metros de largura da laje. 229 pessoas disseram que o maior momento é com a laje no eixo X porque aí o vão que a laje tem que suportar é maior e 144 pessoas disseram a mesma coisa. questão é, vamos imaginar que essa laje aqui, só para simplificar a conta, não é que geralmente é menos que isso mas vamos imaginar que 1 metro quadrado tenha 1 tonal da força 1 tonal da força, então a carga é 1 tonal da força por 1 metro quadrado eu vou simplificar isso aqui por quê? Bom, porque a gente pode, isso aqui, na verdade se você entender que esse conceito de base estática você não se confundiria nisso nós queremos demonstrar na prática aqui. Então, eu vou desenhar a VD, vamos chamar VD1 e VD2 ok? Como que é o gráfico da VD1? Ok? Vamos imaginar que ela tem uma inércia mais elevada é porque eu vou considerar que ela seja pequena, né? Vamos imaginar o apoio dela simplificado aqui tá? Ah, mas se fosse o engasso, se ele engasso, tem umas duas da arena mesmo ok? Bom, a VD01, imaginando aqui que eu tenho uma carga de 1 tonal da força por metro quadrado né? Aqui nessa região, qual é a carga, se for desenhar, aqui no pilar 1 ela está apoiada aqui, ó né? Então, aqui a carga, metade da carga vai para cada lado, certo? A metade da carga vai para cada lado então, o erro que um monte de gente cometeu foi o seguinte aqui, ó a gente vai ter uma carga triangular, que nesse jeito sabe, né? Porque aqui o vão é zero então a carga vai ser zero aqui o vão é 3 metros, então a carga vai ser quanto? Você vai dizer, uma tonalada e meia para cá, uma tonalada e meia para cá, tá? No eixo Y, eu tenho uma tonalada e meia realmente eu tenho uma tonalada e meia então aqui eu vou ter uma tonalada e meia? Não como não? Bom, porque a questão é que um metro de largura aqui, não é, se eu for pegar aqui, ó vai dar mais que um metro aqui, tá? Qual que vai ser a carga efetiva aqui? Basicamente, se eu tenho 4 metros e 5 metros, vai ser 1,2 tonalada força por metro ok? Essa é a nossa Vd1, tá? Ela tem uma carga não de 1,5 porque ela não está alinhada com a laje ela está perpendicular ao laje, né? Ela tem uma carga de 1,2 agora vamos verificar a Vd2, como que ela se comporta ela tem o mesmo quanto no segundo grau, imaginando o mesmo quanto no primeiro grau a diferença é que a Vd2, aqui ela tem uma largura de carga maior certo? Porque essa região da Vd1 aqui, ó, vai ter que pegar 4 metros de largura 4 metros de largura, metade para cada lado, 2 tonaladas por metro quadrado só que é 2 tonaladas numa largura de 3 metros então se eu tenho uma largura aqui de 1 metro eu não vou ter uma largura alinhada aqui, ó de 1 metro também, não, eu vou ter 1,6,6 o resto da vida ok? Então 2 dividido por 1 ponto ou 2 multiplicado por 3 dividido por 5 vai me dar um gráfico onde a carga vai ser assim ao invés disso e o valor é 1,2 tonalada por metro ok? Qual dessas vigas tem mais tem mais peso? quais cargas? As duas são iguais, elas são espelhadas ok? Tá? A única diferença é que a primeira viga é isso aqui e a segunda viga é isso aqui essa é a única diferença tá? Entendido isso aqui? Então, o repósito correto é a mesma coisa você tá, Gilberto, mas eu ia ter que fazer toda essa análise aqui pra responder uma enquete no Instagram não, você não precisava tá? Porque, basicamente vamos analisar a hipótese aqui da VD1 ok? Nesse caso a laje tem que ser o dono eixo Y então a área de influência da nossa peça é essa aqui, ó tá? Já na hipótese 2 a área de influência da nossa viga não é essa aqui, ela vai ser essa aqui ok? Tá? Daí a pergunta é eu cortei, eu tenho dois triângulos iguais os dois eu cortei no meio metade da área pra cada lado qual é maior? qual tem mais área de influência? e a resposta é obviamente eu tenho dois triângulos iguais cada triângulo eu cortei em pedaços iguais porque aqui eu vou ter dois metros aqui eu vou ter dois metros aqui eu vou ter um e meio e aqui eu vou ter um e meio se eu tenho dois triângulos iguais eu cortei os dois em pedaços iguais os quatro pedaços são iguais ok? a única questão que eu tenho diferença é que com a laje no voo menor a viga no voo maior vai estar carregada e com a laje no voo maior a viga no voo menor vai estar carregada essa é a única diferença tá? mas a viga na diagonal não tem diferença não importa isso não vai modificar o comportamento então agora entra a questão nós tivemos no total 479 respostas 144 sobre 409 lembrando que a maior parte das pessoas que respondem minhas inquéritos são engenheiros e o restante quase todos são inquisidores de engenharia nós tivemos uma taxa de acerto que praticamente redonda de 30% em quantas? três alternativas ok? eu sei mas agora se fosse uma carta apertando o botão não daria? um terço não acertaria? porque tecnicamente sim tá? então a questão é novamente é um problema que eu vi um inscrito na verdade não é o meu mas um inscrito mandou pra mim ele estava com um problema que ele não sabia que o sentimento trabalhava e tudo mais e a questão é é problemas de estática ok? eu não tiquei um pouco a situação pra não ser igual mas a questão é é um problema de estática é um problema de questão base de área de influência é uma questão de mínimo de estrutura isso aqui é base ok? tá? então se você errou a sua enquete você precisa urgente reforçar essa base ok? tá? se você acertou a sua enquete mas não tem certeza absoluta você tem que reforçar a sua base porque isso aqui deveria ser óbvio tá? se eu cortasse pra criança primeira série eu tenho duas peças iguais eu cortei as duas no meio mesmo tamanho pra cada lado qual das duas ser maior? esse ó vai ser do mesmo tamanho pois é e a influência não importa pro meu corpo vai ser do mesmo tamanho entendido essa questão? então se você quiser reforçar a base de uma maneira prática tá? eu recomendo fortemente o meu livro o mínimo de estruturas para o engenheiro civil ok? onde eu abordo todos os conceitos desde estática resistência dos materiais concepção estrutural detalhes gerais de projetos alvenaria concreto madeira metálica pré-moldado além de execução de obras e detalhamento execução de obras ok? tá no meu livro que está no meu site ok? além do livro eu também lancei a versão dele em ebook que você vai comprar direto da Amazon ou também lancei ele em uma versão de vídeo que você pode assistir como curso direto no meu site ok? tá? entendidos que como se fosse um vídeo curso no caso um video book não é um audio book é um video book tá? mas livro menos estruturas recomendo fortemente porque o principal ponto principal falha principais problemas que acontecem em engenharia não é que um engenheiro precisa usar sei lá elementos finitos modelagem avançada utilização pesada e ele não sabe tá? ok mas o problema é grave que a gente tem na engenharia o que gera problemas o que gera falta de utilização o que gera custos excessivos é o que? é um engenheiro que tenta aprender coisas avançadas mas não tem a base não tem o mínimo de estruturas não tem conhecimento base mas tenta aprender algo avançado e aí chega cheio de considerações tudo mais aleatórias e estraga uma obra e gera problemas gravíssimos na obra porque o princípio que faltou foi a base entendido essa questão? beleza? então a resposta é óbvia tem que ser igual porque é metade da área da laje ok? as duas vigas suportam 6 metros quadrados as duas vigas tem carga triangular a única diferença que uma é assim e a outra é assim tá? qual canetão tem mais tinta? essa é a pergunta beleza? mas por enquanto já é isso e até o próximo aula tá? Obrigado.